E aí é o porto Guarulhos Entrudei sempre, partilhado na porta 410 E aí é o porto Guarulhos Presta no porto da linha 3 de cidade Obedece-se de parada somente nas espações Luz, Guarulhos, E aí é o porto Guarulhos E aí é o porto Guarulhos Weather round Pelo de rua Obrigado por assistir.